Jesus virou em algum momento e falou assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então vamos pegar a simbologia. A espada, o símbolo da espada é a libertação. É uma ferramenta de libertação e de imposição de uma situação, simbolicamente. A paz, o símbolo é a pombinha branca. Uma demonstração de estou desarmado e estou querendo a paz. Eu não coloquei no roteirinho, mas ainda bem que eu fui lembrado por conta disso. O oceano, e aqui nós estamos na praia, né? O estúdio aqui é na região litorânea, né? Quando você olha o mar, a gente precisa respeitar o mar. Porque as ondas elas derrubam. Perfeito. Elas derrubam, elas puxam, elas levam. Então nós precisamos respeitar o mar. E o mar revolto, nas profundezas do oceano, é uma limpeza total. O fundo do mar é limpo. Então eu jogo um copo plástico e ele simplesmente, ele joga pra praia. Ele não aceita. Nada que é impuro. Tudo que não pertence ao mar, ele simplesmente devolve pra praia. Mas a visão que nós temos do mar não é uma paz. Não é uma paz. Ele é agitado, ele move, ele se movimenta. Quando você entra num lago, o lago sim é uma tranquilidade. Aquelas ondas, elas... Elas se movimentam lentamente. Aí você pega a pedrinha. Tem gente que sabe fazer isso, eu não sei fazer. Você escolhe uma pedrinha meia chata. Ela é redondinha, mas ela é meia chatinha, né? E aí você joga, tem gente que consegue clicar na água duas, três vezes. Ela joga e ela quica. É melhor fazer com um pedaço de azulejo, que é bem lisinho. Tem que começar por aí. E aí você olha aquela lagoa, você fala assim, poxa, que paz. Mas todo o fundo da lagoa é um pântano praticamente. Porque se eventualmente um animal morre, ele não é jogado pra fora. Ele fica apodrecendo e fica lá. Você joga uma lata, um copo, se ele não boiar, ele fica preso no fundo e ele fica lá. Então, o que é mais saudável? É o lago ou é o mar? Interessante, hein? Né? Na... O Rapa, né? Mas na verdade não é bem o Rapa, né? Na música que ele canta, no Marcelo Falcão, naquela música, A Paz Que Eu Não Quero, ele fala assim, que a minha alma tá armada e apontada pra cara do sossego. E em outra frase ele fala assim, pois paz sem voz. Paz sem voz não é paz, é medo. Quando nós falamos da paz, nós estamos falando de que contexto? Ah, eu não vou falar pra minha esposa que eu não gosto de macarrão, porque ela vai se ofender. Então, pra ter paz, eu me anulo, eu não como macarrão. Esse é um exemplo, porque eu adoro macarrão. Eu vi um meme de um cara falando que depois de 10 anos, os dois descobriram que nenhum dos dois gostava de caldo de cana. Mas num primeiro encontro, um achou, ah, ela deve gostar, vou convidar. Aí foram. E os dois pensaram isso, do outro... E pra não constranger... Os dois tomou caldo de cana 10 anos, até um acho que não aguentar mais e contar, né? Não aguento mais. Então você vê, que tipo de paz nós estamos falando? Numa opressão, você então vai se oprimir, você não vai se expressar pra manter que tipo de paz? Sim. E Jesus não veio pra essa paz, porque já havia uma opressão. O paganismo, que é... É o império da matéria. Ele é o que imperava. E ele foi decaindo. Ele foi decaindo. Tinha coisa que já não satisfazia mais. E... Quando ele vem falar da necessidade do amor ao próximo, aí voltando, né? O bem não se justifica no mundo material. Você vai ajudar alguém que nunca mais vai cruzar a sua vida? Você tá andando na rua. Você vê uma criança caída. Ou então, eu gosto muito desse exemplo. Você tá andando num shopping center. Aí a criança vem em altíssima velocidade pra entrar dentro da loja, mas a porta está fechada. Ela bate no vidro. E bate... E rebate. Você... Alternativa número 1. Você que tá me ouvindo agora. Alternativa número 1. Você abaixa e pega a criança e já escuta a mãe gritando Tira a mão do meu filho. Alternativa número 2. Não vou mexer porque esse problema não é meu. Provavelmente ela vai falar Tira a mão do meu filho. Alternativa número 3. Eu levantei a criança. A mãe falou Tira a mão do meu filho. E você pensou Nunca mais eu vou fazer caridade na minha vida porque o ser humano não merece. Então, nessas alternativas a opção de Jesus é Faça aquilo que seu coração mande porque o bem é uma ação. E a reação aparentemente foi uma crítica mas ela sempre vai ter alguma coisa boa e vai vir. Porque percorre o universo e te retorna. Perfeito. Achar que você se arrepende e que o mundo não merece seria entrar nessa paz Ah! Não é problema meu. Essa guerra não é minha. E aí a gente vai fugir do bem-aventurados os aflitos da bem-aventurança que é o bem-viver. E o que é o bem-viver? É vivenciar a vida. E aí a gente pode ter um olhar pra essa mãe que não compreendeu um olhar que ela talvez é ignorância num dizer de falta de conhecimento ou até mesmo fazendo analogia pra alguém imaturo espiritualmente porque se a gente pensar assim ninguém ficava feliz quando a nossa mãe acordava a gente pra ir pra escola, né? Aí num primeiro momento a gente xinga ela não deixa de acordar e mandar a gente pra escola mas depois que a gente cresce a gente entende deveria voltar e agradecer ó obrigado E podia ser um desespero dela também, né? De ver que naquele momento ela não pôde acudir a criança um terceiro acudiu sendo que ela entende que aquela era uma obrigação mas aí entra na questão de julgamento É um choque psicológico pra ela mesma, né? Mas seria um julgamento nosso então você vai falar assim Ah, eu não vou fazer mais o bem porque eu tomei uma represália Mas essas coisas acontecem na nossa vida pra gente entendendo e entender que a vida vale sempre a pena porque se eu fosse a criança eu queria ser socorrido pra alguém independente de quem fosse que me acolhesse naquele momento Então são vários aspectos que a gente pode Na ação do bem nós vamos aprender várias coisas que numa ação isso não é um problema meu você se reserva o direito de não avançar em nada Você simplesmente vai falar isso não é um problema meu e aí você perde a chance dos capítulos de aprendizado E o objetivo final é o bem em si, né? Independente de qualquer coisa, né? É, mas aí você vê os aspectos, né? Porque às vezes eu penso que às vezes a gente pensa muito em agradar o outro Também O que a sociedade vai pensar sendo que às vezes o foco é acolher E ponto Você vê quanta coisa nós podemos aprender num simples Eu vou enchendo de coisa que você não preparou O seu assunto tá bom vamos lá Eu adoro também Fica à vontade aí, viu? Então quando vem essa essa música eu entendo que ela uma que é uma letra muito bonita Sim Né? Essa é a vida é a paz que eu não quero ter que é de simplesmente dar as costas Ser omisso Ser omisso e não vai valer a pena não vou discutir O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema Pra ver o episódio completo é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita é perfeitamente normal Procure ler as obras de Allan Kardec